Porque eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada Posso louvar porque eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada Pois é pé de um cê está estampado na minha cara Porque eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada Posso louvar porque eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada Pois é pé de um cê está estampado na minha cara Só sai pra lá Eu sou o filho, faço parte de um povo eleito Deus não me escolheu para viver de qualquer jeito Fui edificado, sei do meu chamado Jesus tá pro meu lado Tampadas para os meus pés é a tua palavra Luz pra todo o meu caminho é a tua palavra Em Cristo eu sou uma alma preparada Não adianta